Música Um cenário de praia, rodeado de uma intensa e envolvente vegetação. Estamos no Egito Praia. Se a província de Benguela é famosa pelas suas inúmeras praias, a comuna do Egito Praia é precisamente uma das melhores representantes desta maravilha da natureza. A beleza e originalidade deste sítio começam no próprio nome. Quando os portugueses aqui chegaram, no século XVI, viram nas palmeiras que deslizam até ao mar, no rio, mas também nas montanhas e na imponente falésia que circundam o lugar, semelhanças com o país das pirâmides. E assim, batizaram este verdadeiro oásis que os maravilhou. O nome ficou até aos dias de hoje. Mas o Egito Praia é sobretudo conhecido pela singularidade que traz o rio Balombo, que desagoa no mar. Ao longo de milhares de anos, o rio foi crescendo e esculpiu a montanha, criando um cenário único e majestoso junto à sua foz, tornando-se também uma mais-valia para as populações locais. Este rio nasce no Balombo devido à comuna do Egito Praia ao meio e desagoa no mar. As suas margens são muito proveitosas para a agricultura. Aproveitamos o rio Balombo para tirarmos água para irrigar determinados terrenos que estão à margem do rio Balombo. Nós temos cerca de 350 hectares de terra disponível para o desenvolvimento agrícola. E tem sido muito bem proveitado pelos camponeses que vivem à margem do rio Balombo. E muito mais. A foz desse rio apresenta uma praia muito bonita e que convida muitos turistas, até estrangeiros, que vêm aí várias vezes a visitar e alguns até ficam aí três dias por gostarem mesmo da praia. É difícil resistir aos cerca de 40 quilómetros de costa que oferece o Egito Praia. Pione 11 praias selvagens, todas com encantos diferentes, mas de uma incrível beleza natural em comum. Mais do que águas límpidas, do mar e do rio, a região do Egito Praia é também detentora de uma fauna e flora únicas, devido à configuração desta zona. José Francisco Faria nasceu e cresceu no Egito Praia. Começou por ser pescador nas águas do rio Balombo. O rio tem muito bagre, principalmente no ponto de encontro entre o rio e o mar. Mas este bagre já não é propriamente aquele bagre do rio Doce, e nem tampouco o bagre do mar. Então tem uma característica esquisita, muito saborosa. Há tempos atrás, o Egito Praia era tido como a zona mais forte de captura de lagosta no continente africano. Com uma lagosta exclusiva, chamada lagosta verde, que no mundo inteiro só existe nessa região. Já que a situação agora está muito bem controlada, já temos a fiscalização a trabalhar como deve ser. Nós acreditamos que dentro de pouco tempo o Egito Praia ainda vai ganhar o seu estatuto de ser a zona de maior captura de lagosta no continente africano. Relativamente aos pássaros, nós temos muita rola aqui. Depois temos outros pássaros, os cachipembes, os cachinjónjos. O cachinjónjo é o beija-flor. Depois, os cachinjónjos. De facto, nós aqui estamos saudáveis, porque o maior barulho que nós sentimos aqui não é dos carros, é dos pássaros e da água. Isso faz bem a saúde. E temos depois esse capim bonito, esse capim verde. Um capim por entre o qual se cultiva de tudo. A fertilidade deste subsolo é notória. É boa a terra. Estamos cultivando cebola, tomate, feijão. Esse tempo, esse tempo, nós estamos cultivando comida. Esse tempo nos ajuda muito. É mais importante. Mariana trabalha especialmente as terras das margens do rio Balombo. Cultiva para o consumo próprio e para o irmão vender em Luanda. Os produtos do Egito Praia têm outro sabor. Sabem a natureza. Para além da abundância dos recursos naturais, no Egito Praia, encontram-se vestígios da nossa história. Onde ainda existe a Fortaleza de São Sebastião, construída no século XVI, ou o Cemitério Antigo. Este campo santo, que data de 1885, abriga campas em forma de pirâmide, numa alusão à semelhança da falésia com as pirâmides egípcias. Filho e neto de Sobas, Antero Cabaio Arthur, é hoje em dia, por sua vez, o mais velho do Egito Praia. Esse forte que vem aí, o nosso avô, ninguém viu quando o fizeram. É um forte que os crônios, quando vieram, o primeiro sítio onde eles posaram os pés, era aqui. Depois de fazer o ataque forte, eles fizeram o cemitério municipal, era aqui no Egito Praia, onde os brancos posaram. Isso é uma história que nós encontramos nos nossos pais, e o nosso pai também é o vinho, nos pais dele. Por isso que o Egito Praia é uma terra que partiu há muito tempo. A fortaleza foi construída no século XVI, precisamente para a defesa da costa ocidental. Houve uma altura em que houve intenção dos holandeses colonizarem Angola, e é por essa razão que foi construída a fortaleza. Era um quartel militar. Estão lá montados canhões, que naquela altura eram usados para os portugueses se defenderem e também proteger os escravos. Aqui estão reunidas várias origens. pelo fato de ter sido aqui no Egito Praia o ponto de partida dos escravos. Aqui tem população de vindas do Ambo, do Bié, do Zumba. Várias origens e várias histórias confluem nesta foz, tal como as águas do rio Balombo com as do Oceano Atlântico. Os dois braços do rio Balombo, um mais a norte e outro a sul, acabam por se cruzar e juntos confluem ao longo de cerca de 100 metros para finalmente desaguar no mar. É importante dizer que a foz do rio Balombo, a sua configuração morfológica depende fundamentalmente das estações do ano. Ali existe a denominada Praia de Navala. E essa Praia de Navala está condicionada a esse período de estação. Naquelas épocas em que há um arrasto dos sedimentos provenientes das águas do rio Balombo, de cima para a foz, nós vamos observar que aí encontramos ainda uma superfície de praia. Mas com muitos sedimentos que são transportados. Portanto, isso significa dizer que nessa fase, por exemplo, nessa fase do ano, ali não existem muitas condições adequadas para a praia. Porque tens a praia, mas tens os sedimentos. Mas há determinadas épocas do ano que encontras aquilo relativamente mais límpido. Então aí você pode praticar o turismo de sol e praia. É uma praia estacionária. Uma praia que a gente deve visitar em períodos específicos. Há vários anos que Manuel Francisco dá aulas de Ciência da Natureza em Benguela. Para este professor, importa preservar o ecossistema único do Egito Praia ameaçado em parte pela erosão natural das montanhas circundantes, mas também pela ação humana, que pode e deve ser travada. O importante mesmo é procurar controlar essas ameaças que possam existir de uma maior incidência de aproveitamento agrícola daquele espaço para reduzir a evolução e para poder manter o sustento da população que aí vive. Numa agricultura assim muito não mecanizada, mas sim mesmo manter aquele rústico tradicional para não se degradar aquela zona. Também, por outro lado, penso que pode-se fazer uma campanha de educação ambiental, no sentido de sensibilizar as pessoas para proteger esse espaço através de plantação de determinadas espécies que protegem, que permitem a proteção da erosão. Pode ser, por exemplo, a espécie de bambus, que são muito resistentes no processo de erosão e que também têm um valor econômico, sobretudo na área do artesanato, na área de construção mesmo, inclusive. Praias selvagens, passando por praias fluviais, falésias de densa vegetação, brisas ligeiras e silêncio apaziguador. O Egito Praia junta todas essas características e muitas mais num só lugar. Permite ainda uma enorme variedade de atividades turísticas, sendo por isso o cenário ideal para todo o tipo de férias. Uma volta ao longo das praias do Egito Praia seguramente iria encantar muita gente, porque tem praias desérticas que podem facilitar determinado tipo de turismo, turismo, naturismo, até que existem em muitos países. Também o turismo da aventura, o turismo científico mesmo, o turismo ecológico, porque parte considerada das praias do Egito Praia são zonas onde as tartarugas marinhas vão desovar. Portanto, aí logicamente há um espaço também que se pode aproveitar tanto do ponto de vista ambiental, protegendo essa espécie, tanto desde o ponto de vista do turismo ecológico, no sentido de apresentar essas espécies como um produto, no sentido de se proteger as próprias espécies. A particular e estonteante beleza natural do Egito Praia merece mesmo ser aproveitada e explorada por todos. Da população local desta grandiosa foz até aos habitantes de Benguela, todos concordam na relevância de uma visita ao Egito Praia. Convidamos os residentes, os munícipes nossos da província, do país e até o estrangeiro para que conheçam e também venham transmitir aos outros. Não é só ouvir como a história. O mais importante é levantar e ver e conhecer o Egito Praia. Tem as melhores praias da província de Benguela. Aqui é muito bonito. Para ver mesmo aqui é bonito, né? Falar mais do Egito Praia. Deste belo local que Deus nos ofereceu, de graça. Deste belo local que Deus nos ofereceu, As sete maravilhas naturais são patrocinadas pelo Quero, o maior íber de Angola. O Banco Espírito Santo Angola patrocina as nossas sete maravilhas naturais.